Tem videogame, tem desenho passando, tem uma tela projetada onde as crianças podem chutar as coisinhas ali na projeção e a projeção responde, tem uma sala ali atrás e tem a gente. É filhão, vou ficar bom, já vou ficar bom galera, tá bom? Depois você quer chutar mais bola ali? Né? Ele adorou brincar, agora ele tá vendo um pouquinho de TV, videogame, ela meio jogando, isso aí. Essa é uma sala de emergência do hospital aqui do centro de Orlando.